Chama meu vulgo fechação Abre espaço que é a track Você não tá sabendo as patricinha da favela Chegou no movimento Cabelo escovado Juliette na cabeça Sou patricinha vida louca Pins não se esqueça Se concentra, 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 se concentra Meu vulgo fechação Melhor que ele não existe, tá? Ria no beat Só hit Abre espaço que é a track Você não tá sabendo as palavras